FONTES HISTÓRICAS As fontes históricas são aqueles elementos utilizados pelos pesquisadores para estudar a história, bem como a origem e a cultura de um povo. Existem diversos tipos de fontes históricas, mas neste vídeo vamos destacar quatro. As fontes escritas, as fontes orais, as fontes iconográficas e as fontes materiais. Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos oficiais, ou seja, aqueles emitidos pelo Estado e demais autoridades governamentais. Porém, com o advento do século XX, outros documentos também passaram a serem considerados como fontes históricas escritas, tais como jornais, livros, revistas, cartas e diários. As fontes orais, por sua vez, se referem aos relatos, entrevistas, gravações orais, ou mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Neste tipo de fonte histórica, podemos incluir as lendas e mitos que foram passadas de geração para geração ao longo do tempo. Já as fontes iconográficas também são chamadas de pictóricas, e elas dizem respeito a imagens, tais como fotos, pinturas e mapas. Mas elas não se restringem às imagens estáticas, que são aquelas que ficam paradas, considerando que também podem ser encontradas em filmes e animações. Por fim, mas não menos importante, as fontes materiais são aquelas que se referem aos vestígios físicos, decorrentes das atividades humanas, como por exemplo roupas, móveis, utensílios e ferramentas. É importante ressaltar que aqui também são incluídos os achados arqueológicos, ou seja, ruínas, cerâmicas ou até mesmo fósseis de animais antigos, como os dinossauros. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento!